Bom dia meninas e meninos que também assistem o canal, bom, hoje é domingo, eu vou filmar o nosso aqui, a gente vai num churrasco, dos caminhoneiros, e eu vou levar vocês com a gente, tá bom? Mas tá aqui ó, já no caminhão, fala um oi galera, fala um oi Lívia, a nova youtuber da família, fala Arthur, Ih, o Arthur tá quase dormindo, bom, chegando lá eu mostro pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Filma mãe, Lívia. Tô tirando foto? Vira, filmar e se virar, sim. Mas tá me dizendo que chegou a tempo? Eu acho que não. Arthur! Eu também quero. Cadê seu caminhão? Ó! Você veio no coiso de caminhão, tem que trazer caminhão, né filho? Né? Você tá dirigindo o caminhão do vô? Buzina lá, Arthur. Ó, quer trocar marcha. Mãe, não tá funcionando. Não tá funcionando? Você gostou do caminhão do vô? Ó, a boca suja, ó. Tem o botão. Vai trabalhar, Lívia? Vou. Né? E o colete lá, ó. Tem um colete lá. Ó lá, aquele amarelo. Foi? Cadê ela? Cadê ela? Tá bom, né? Arthur! Mãe, você vai ter que falar. Amanhã, Arthur, olha pra mãe. Você vai ter que falar, Lívia. Mãe, eu vou... Espera aí. Eu vou decolar. Sim? Mãe, cadê o colete? Tá aqui. Tá na cabeça da mãe? Você quer pôr? Tô mãe, cadê a pôr? Vou lá do outro lado. Bora. Eu vou decolar. Bora, vai, colete. Você vai decolar, Lívia? Por favor. Tchau, Tio. Não, não, não. Isso aqui você não pode mexer. Olha, Lívia! Lívia, onde você vai assim? Fica aqui. Eu vou decolar. Você vai decolar? Olha aqui pra mamãe. Eu vou decolar. Decolar? Não. Mãe, qual que eu vou fazer? Esse aqui, ó. Lívia, olha aqui pra mamãe. Fala pras meninas, onde você vai? Eu vou decolar. Três, um, dois. Então conta, pode decolar. Um, dois, três, dois. Não pode, Lívia, não pode, não pode. Eu tenho que magar. Arthur, o que você tá fazendo? Não liga. Arthur, buzina aí. Não. Tia, Arthur. Bibi! Bibi! O melhor churrasqueiro do Brasil! Vou deixar o contato dele aí pra vocês aí, ó. Precisa só chamar Alex Maia Churrasqueiro. Vai, vó, vamos ver se você sobe. O Miguel te desafiou. Você sobe, Bibi? Eu não sei, Bibi. O que você tá chamando aí, moleque? Ah, depois esse gajo quebrar. Não, não, cocô. Aquele gajo lá vai quebrar. E esse gajo ele aguenta eu? Bibi! Isso daqui aguenta eu? O que vai quebra. Vai de novo! De novo, de novo! De novo, de novo! Vai! De novo, de novo! Como que faz? Pros meninos também, né? Capotou! Capotou! Vem aqui, ó. Deixa eu jogar o urso. Vem aqui, ó. Sai fora, tem um monte de gás na frente. Uhuuu! Lívia, deixa a Bibi uma vez. Vai daí. Sai daí. Ó, 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 ó. Ó, mas vai pro carro. O Arthur se mata. Tem que ir ali onde é mais limpo, ó. Aí vai mais longe. Perdite Robin. Ah임! Vegsene! Como que é mais? Pra ir lá das meras? É analisando. Bom tanques. Ai 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 ai! Ei! Ó, sobe até ondeрезante! Vai ficar aí também. Mas vai lá dar o sujeira também. Eu tô de campo já geldi. Oi Lívia! Mãe, eu sou mais feliz. Deixa a mãe descer. Vem cá, vem Lívia. Agora é a hora da Lívia. Mãe, é o que? Ai! Vem cá, vem lá. Não, não. A hora que eu acho que aqui está indo. Pega aí, hein. Vem cá, vem. Vem cá, vem lá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, está seguro. Não, não pode. Vai, vamos aqui a pé. Vem cá. Vai, joga. Errou! Errou! Ela tá aqui na casa da BIS agora O que ela tá assistindo, Lívia? Alvin Alvin e os esquilos na estrada Você gosta? Eu gosto Ela ama assistir esse filme Olha, eu já tô cheia de rugas, Simon Não, se não, se achar, eu já achei engraçado Não tô com pressa A minha concentração acabou de se repetir Agora eu tenho que recomeçar tudo Ah, que ótimo Vai recomeçar a informação Não é golfe profissional, Simon Exato, mas a vida se resume a isso Quatro carinhas jogando golfe Na verdade, isso me lembrou que convidei uma amiga pra jogar golfe É a famosa Samantha, da qual nós ouvimos falar tantos É assim Pois é, bom Bom, galera Já chegamos em casa As crianças estão ali comendo, né, Lívia? Tá gostoso? Tá O Arturzinho também tá aqui pra pano E vem no desenho Já levamos o Miguelzinho embora Daí agora vamos Vou tomar um banho Vou descansar um pouquinho Tá bom? Bom, então o vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixe muito like Se inscreva no meu canal Se você ainda não é inscrito Compartilha Eu falo pra menina Eu falo pra menina que eu tô assistindo o desenho Ah, meninas Ela tá assistindo o desenho Que desenho você tá assistindo? Do carro Carros? É Bom, então o vídeo de hoje foi esse Não esqueçam de curtir De compartilhar Comentar E se inscrever É o mais importante, tá bom? Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau